Fala pessoal, peraí Essa daqui é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo daqui Eu tinha gravado e tinha acabado a luz E eu cheguei agora de viagem Cheguei agora em A mesmo, entendeu? E sempre quando eu viajo eu compro coisas Que depois vai ter um vídeo sobre coisas que eu... Tá ligado? Vou deixar ainda Então, tá Eu comprei um headset gamer Bom Eu acho que é bom, né? Eu até agora não testei Falar nisso Deixa eu ligar o meu videogame Pra mim já testar o áudio dele, né? E o seguinte Ele é um fone gamer Para computador Fone gamer é assim pra computador, entendeu? Só que Eu compro pra Esses fone gamers de computador Para usar no console Aí eu uso um adaptador É de boa Eu tenho um aqui, ó É um Bright Aqui, ó Bright Ele começou a dar pau depois de uns... Foi 4 ou 5 meses Durou bastante Começou a dar erro E eu comprei esse daqui De uma marca chamada Rompson Eu não sei que marca é essa Não faço a mínima ideia que marca é essa Mas eu acredito que seja uma marca Alemã Pelo nome Rompson Não sei Olha aqui, ó E a caixa é muito bonita, velho Aqui em cima É... Você passa a mão Você sente um relevinho aqui Aí tem um monte de... Logo A mesma logo Um monte Da Rompson Esse fone daqui é o... GA1 Eu não sei se é um G ou se é um A Um G ou um C E... Vamos Porque eu só tô enrolando nesse vídeo Então vai É... Manualzinho Quer a caixa? Eu vou jogar E primeira coisa É... Esse Bright daqui que eu comprei, velho Quando o seu fone começar a dar erro Joga fora Sério mesmo Usa um pouquinho Depois joga fora Porque não compensa ficar guardando fone assim A não ser que seja um fone bem carozinho Tipo da Razer O HyperX Tá Deixa eu tirar aqui o fone Ele vem nessa caixinha daqui E tá Esse daqui é o fone Vem com uns detalhes bacana, mano Bacana mesmo E a coisa que eu mais surpreendi agora aqui, velho Tô surpreso, mano Olha o cabo O cabo dele é de... O cabo dele é de... Envolvido com tecido, mano Cê é louco O bagulho é sinistro Esse daqui deve ser um monstro Tá Deixa eu tirar O cabo dele é bem grande E ele vem aqui com... Com esse negocinho daqui, ó Pra você aumentar seu volume Pro... Pra aumentar, entendeu? E esse negocinho daqui Que eu achei super top É de couro É couro mesmo Só que... Eu não sei se minha cabeça é muito pequena ou muito grande Ele não dá aquele... Abafo Nos ouvidos, assim, ó Entendeu? Não dá Ele fica bem soltinho Mas vamos testar E como todo fone de computador Que todo mundo sabe Vem a entrada pra fone de ouvido E pra microfone E ele tem esse microfone daqui, ó Muito top Deixa eu olhar aqui se tá certo Tá, left Left é esquerda E right é direita Tá Ó Deixa eu pegar aqui Isso daqui é de... Ouvido Tá, conectei Agora isso daqui é de... Conectei Vamos ver Pegou Deixa eu só aumentar aqui o áudio Pegou É bom, hein Mano, é muito bom o fone Sério mesmo É bom Deve dar pra vocês estarem ouvindo O fone é... Gostoso Depois eu vou entrar em alguns grupos pra me conversar Muito bom Deve ter um desempenho excelente esse fone daqui E a única coisa que eu não gostei dele mesmo Que eu não gostei assim Foi que ele não dá aquele... Abafo assim Você não sente nada abafado, entendeu? Até esse bright daqui Puta Olha, já tô estragando... Já tô estragando o fone Aqui, ó Esse daqui Ele dá um abafão Esse bright Eu vou jogar ele fora Esse daqui não dá Um abafão assim Mas o fone Tá de parabéns A única coisa que eu não gostei foi isso daqui mesmo O resto é excelente Agora Temos que ver Um filmezinho Deixa eu colocar aqui Vamos ver Ah, eu coloquei errado Muito bom, gente Com filme Com filme fica top, mano Sério Cara É Amém.